Uma tentativa de homicídio foi registrada em governador Valadares. Um homem de 29 anos foi baleado na perna, no bairro Jardim P. A polícia foi acionada quando a vítima deu entrada no hospital, socorrida por populares. Deixa eu chamar o Roberto Tomás, que a violência é pra todo lado. Comecei falando de Itabirinha, mas Valadares tem tentativa de homicídio. Boa tarde, Tomás. E aí, Nico, boa tarde. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. É isso mesmo, Nico. Essa confusão, né? Essa violência desenfreada na nossa região leste não deixa de ter cartaz nos nossos telejornais. E é verdade. Lá no bairro IP, segundo informações, um homem ouviu batidos no portão e ao atender lá no endereço, ele disse, oi, quem você quer falar com quem? Ele só ouviu vários estampidos do lado de fora em direção a ele, lá dentro da casa. Segundo informações, ele conseguiu correr e fugir para um dos cômodos. Segundo informações também colhidas, ao assustado, né? Logicamente, ele ficou esperando. Depois viu que tinha sido ferido na perna esquerda. E não sabia também se era por qualquer motivo ou se ele havia caído na hora da correria, na hora dos estampidos. Mas aí ele foi levado por vizinhos até o hospital municipal de Governador Valadares. Não queria dizer por que estava ferido, justamente até por enfrentar represálias. Aí, não tem como. O médico de plantão falou, isso é bala, então tem que chamar a polícia. A polícia foi até o local, aí constatou esse homem não soube precisar quem foi que atirou contra ele. E, segundo informações também colhidas lá no local, a polícia descobriu que haviam duas pessoas do lado de fora da casa e que saíram rapidamente após os disparos. Foram recolhidas algumas cápsulas lá no local, no endereço. E lá no bairro P, ninguém quis falar mais sobre o assunto, já que esse homem apenas foi ferido superficialmente e, depois de entrar no hospital, foi liberado em seguida, Nicoméde. Prevalece aí a lei do silêncio. É... É, a gente viu aí, Tomás, na imagem que o Jarão está mostrando junto contigo aí, a quantidade de perfuração no portão lá da casa, né? E não adianta, às vezes a pessoa chega lá no hospital, ah, ô doutor, porque quando a gente cai na rua, rela o rosto, quebra a mão, onde a gente vai? No hospital. Se conseguir andar, vai de boa. Se não, chama o SAMU, né? O SAMU vai lá, atende, leva para o hospital, dá aquele tratamento diferenciado, chega lá, é atendido, liberado, vai embora. Mas daí você chegar no hospital com o ferimento, que o médico vai olhar e falar, ah, pai, isso aqui está parecendo que não é isso que você falou? O que é que foi? Me conta direito. Ah, não, mas aí tem que ter a polícia, porque aí é um crime, né? Que alguém cometeu contra você e aí tem que responder por esse crime e a polícia tem que apurar o que é, né? Ah, não sei quem foi, não sei o que foi, mas a polícia acaba encontrando, né? Do que se trata. Ah, a polícia encontra. Que coisa, hein? Bateu no portão da moneira. O que é que você quer? Pou, pou, pou. Olha lá. Olha lá. Misericórdia.